Vamos falar do Corinthians agora, porque o ataque do futebol chinês continua e mais um titular importante pode deixar o Timão. Treino leve para quem jogou mais tempo contra o Atlético Mineiro. Para os outros, bola e correria. Oportunidade de agradar ao técnico Tite, que ainda não definiu quem irá começar a partida amanhã contra o Shakhtar Donetsk. Nem a volta de Cássio está confirmada. E no grupo que se mostrava animado, se via um Gil bem tranquilo. O abraço em Malcom pareceu ser de despedida, mas até aquele momento o zagueiro não havia comunicado aos companheiros sobre a saída dele para a China. Parte da torcida que tem acompanhado os treinos por aqui, continua acreditando que mesmo com tantos desfalques, o técnico Tite conseguirá montar uma equipe competitiva. Eu acredito muito na competência do Tite e ele, de outras maneiras também, como ele conseguiu remontar e reestruturar o time. Eu tenho certeza que para esse ano também, mesmo com as peças que ficaram, salvo alguma coisa que vai chegar, ele vai conseguir formar esse time para o paulista, brasileiro e disputar libertadores. Mas há quem só vê futuro promissor caso a diretoria reponha as saídas. Eu acho que nós vamos, só uma meia dúzia de jogadores, usar esse dinheiro para enriquecer o time, senão não vai. Durante todo o dia, os diretores do Corinthians, que estão aqui nos Estados Unidos, não quiseram se manifestar a respeito da negociação de Gil com o Shandong Luneng, o clube chinês que é dirigido por Mano Menezes. O zagueiro também não falou sobre o assunto. O único que deu entrevista foi o novato Marloni, que mesmo sem ter sido comunicado oficialmente sobre a saída, já falou em tom de despedida. Olha, quando eu vi a notícia, a gente já estava indo para o campo, descendo. Eu vi aqui que está embaixo no lanche, então não deu tempo nem de perguntar a ele ou de falar. Até agora, particularmente eu, não tive a oportunidade de chegar e falar com ele e dele também. Eu não vi também ele falando com o grupo detalhadamente sobre essa saída dele. No entanto, a tristeza de perder um integrante tão importante da equipe não diminui a motivação do novato Marloni. Ele assegura que está chegando ao clube para virar uma referência do novo Corinthians que será montado para esta temporada. O meu caso chegando e os meninos também que estão ali na posição dele, eu acho que tem que pegar isso como oportunidade e fazer história no Corinthians. Tchau, tchau.